E câmeras de segurança flagraram o acidente com o caminhão em Pedralva. Segundo as informações da Defesa Civil, que ajudou no atendimento do motorista e da esposa dele que estavam dentro do carro, o caminhão, com placas do estado de São Paulo, realizava entregas de tubulação para Copasa. Ele estava em uma região de morro, quando foi informado que precisava ir até a estação de tratamento de esgoto. Foi no momento de descer esse morro que o caminhão perdeu o freio. Na verdade, o freio não funcionou e o motorista tentou reduzir a velocidade, só que não conseguiu. O caminhão caiu em um barranco de cerca de 6 metros de altura. O motorista não teve ferimentos, mas a mulher dele teve algumas escuriações e chegou a bater a cabeça. As imagens mostram o exato momento em que uma moto passa segundos antes desse caminhão tombar. Nenhum veículo foi atingido. O caminhão foi recolhido para o pátio da prefeitura e uma ação de solidariedade ajudou logo depois que esse acidente aconteceu. Segundo o responsável pela Defesa Civil, uma equipe da prefeitura também prestou atendimento lá no local. Eles conseguiram até mesmo fazer o restante da entrega da tubulação para esse caminhoneiro, onde ele precisava, lá na estação de tratamento de esgoto da Copasa. Depois, um funcionário da equipe de socorristas, que levou o casal até o pronto-socorro, conhecido como Santa Casa Municipal, ele acabou oferecendo também a casa para que esse casal pudesse passar a noite. A gente vê que, apesar do susto que o casal passou, eles contaram com uma rede de apoio lá em Pedralva.